Quando a instalação chega nessa tela aqui, ela vai pedir, então, um e-mail. Se você não colocar uma senha aqui, você não vai conseguir passar. Então, aqui a gente vai inserir um comando. Para isso, você segura a tecla Shift e aperta a tecla F10, vai aparecer aqui o prompt de comando. No prompt de comando, você vai colocar esse código que está aparecendo aí na tela para você, tudo em minúsculo. O, O, B, E, barra invertida, bypass, N, R, O. E dá o Enter. Depois que você coloca o código no prompt de comando, dá o Enter, a máquina reinicia e volta nessa tela aqui. Você vai seguir os passos, como você fez antes. Pode escolher aqui a BNT2, que é mais moderno. Essa etapa aqui, você tem que fazer com a internet desconectada. Você vem aqui, então, e clica em Eu Não Tenho Internet. Aqui nessa tela, você pode colocar um nome que você quiser. Clica em Avançar. Se você quiser colocar uma senha, agora é a hora, pode colocar. Se não, é só clicar em Avançar. E pronto, a partir daqui, a instalação vai continuar, então, com uma conta local. Sem a necessidade de você colocar um e-mail, uma conta da Microsoft. Espero que a dica tenha ajudado você. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe sempre um like, porque o seu like nos ajuda bastante. Continue olhando por essa janela cibernética e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.